Eu continuo ou vai de novo? De novo! De novo? Meu nome é Johanna Oski, eu também sou artista e vim visitar aqui o Ramon, o Mestre Ramon, com sua pintura maravilhosa. E me chamou muita atenção logo por causa das cores vibrantes que ele usa. E ele mesmo é uma simpatia de pessoa, super receptivo. E parece que o quadro dele dá vontade de comer, assim, de tão apetitoso que é olhar para cada detalhe, cada cor. Muito grato a vocês. É maravilhoso!